E aí galera ligado aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis e no vídeo de hoje vocês pediram, e como eu falo sempre aqui no canal, a voz do povo é a voz de Deus. Muita gente tinha achado injusto a competição que eu fiz lá do projeto Gordinho, né? Falou que as pessoas que realmente estavam com sobrepeso, que realmente eram mais gordinhas mesmo, estavam com mais de 120, 130 quilos, que essas pessoas tinham uma desvantagem em relação àquelas pessoas que estavam só gordinhas mesmo. Então o que eu fiz? Vocês comentaram muito duas pessoas, tá? Vocês colocaram lá, Lelis chama o gordinho que tá no minuto 9h16 e o que tá no minuto 11h18. Eu tirei um print, postei lá no meu Instagram e consegui achar os caras, velho, chega aí ó. Antes de cumprimentar, né? Alquim gel, passa aí pai. Alquim gel, é antes e depois, tá? Aí ó, pra ficar seguro, nossa câmera girl tá até com máscara ali já, né? Como é que você tá, cara? Bom demais. Tudo bem? Seu nome? Matheus Ribas. Matheus Ribas. Tudo bem, cara? Como é que tá? Bom, chefe. Seu nome? João Paulo. O pessoal escolheu vocês, cara Eles comentaram lá, vocês dois, ó, de novo, né Alguém já de novo, nós vamos fazer esse dia inteiro A galera comentou muito de vocês, né O pessoal falou assim, Lely, a gente quer essas duas pessoas aí Pra fazer o projeto também A gente quer que você faça uma repescagem com eles Porque foi meio injusto Eu vou dar minha opinião aqui agora, né, eu achei que foi um pouco injusto Mas eu não pensei em nenhuma solução Pra ficar mais justo, porque tinha 100 pessoas lá no começo Como que em 100 pessoas não tem como ser justo pra todo mundo O que vocês acharam? Fala aí primeiro Olha, eu achei que, tipo assim, fazia parte Porque você não especificou direito o que você consideraria Isso, deu chance pra todo mundo E eu acho isso certo Mas assim, tem aquelas diferenças Cada um com o seu peso tem suas dificuldades e coisas do tipo Uma seletiva é pra selecionar, né Você vai tirando aqueles que não tem os critérios que você acha que tem Agora, se é pra dar chance pra todo mundo Realmente, acaba que botar todo mundo No mesmo balaio vai acabar Gerando uma desmontagem pra gente O certo mesmo seria o que? Eu tirar o IMC Das 100 pessoas antes, mas eu falei Se eu for tirar o IMC de cada um que tava lá Vocês chegaram a ficar até a prova do IMC? Não Cada um demorava uns 3, 4 minutos, não é? Imagina isso aí pra 100 pessoas 400 minutos só tirando o IMC Todo mundo, vocês nem iam ficar lá, provavelmente, né Iam embora, falar, não, que demora Tá demorando pra caramba Então eu pensei em todo mundo Mas é isso, hoje vocês vão ter uma oportunidade, tá? Nós vamos fazer uma repescagem Lembrando o seguinte O Júnior foi o campeão do Projeto Gordinho Então ele já está dentro Só que assim como no Projeto Frango que eu tinha feito Eu vou selecionar mais um de vocês dois pra entrar Então vocês dois hoje vão ter a chance de voltar pro projeto E como é que vai funcionar? Basicamente, né, vocês vão... a gente vai treinar Mandar um treininho, o que vocês gostam de treinar? Você treina? Fala pra galera Como é que é, Matheus? Olha, tem muito tempo que eu... tem um pouco de tempo que eu tô parado Mas eu... antes de parar eu tava fazendo crossfit E já treinei já também Você gostava de... por exemplo, quando você treinava você gostava de fazer o quê? Braço? Mais peito? Perna? E você? Eu gosto de treinar de tudo Se você falar pra mim o que eu vou fazer, a gente faz Você já é meio forte, né? Mas eu treino, eu treino... eu faço academia Ele falou que gostava de treinar a perna, e você? Se quiser mandar uma perna, a vontade Será? Perna, perna Não acho perna, é melhor botar no próximo, velho Vamos segurar, porque perna é o mais pesado Vamos fazer um treino de costas? Vou, pode Costas hoje, costas e bíceps? Não vamos Pode ser? Então o que a gente vai fazer? Basicamente, um treino, a gente vai conversando, trocando uma ideia durante o treino E a galera vai escolher qual de vocês dois Assim, não é quem pegar mais peso, não é quem fizer mais repetições É quem a galera realmente quiser que volte O Júnior já está dentro Ele foi o campeão, ele está dentro Eu vou selecionar mais uma pessoa Ok Bora então? Bora Fechou? Bora treinar Antes da gente começar o treino, na verdade, independente de quem ganhar, quem perder Não tem ganhador e perdedor Eu quero que os dois façam um acordo comigo Independente se você ficar ou se você ficar A pessoa que sair vai ter que continuar treinando Vai ter que continuar buscando shape E vai me mostrar como que está o físico daqui a 30 dias Pode ser? Independente de entrar no projeto ou não Fechou? Então aqui, a Growth está dando para vocês um kit de suplementos para cada um Já tira e mostra para a galera o que tem Uma coqueteleira Um pacote de whey protein Barrinha de proteína Que é um termogênico, tá? Um termogênico para cada um Aqui é uma gordura, cafeína Tempero Zero para você conseguir comer, só que com menos calorias E o tempero Cada um já está com o kit da Growth Lembrando, não esquece, tá, cara? Se quiser comprar suplemento, vai lá no site da Growth Melhor custo-benefício que tem no Brasil aí Eles estão presenteando vocês com esse kit aí, tá? E pelo menos um mês isso aí vai durar Então daqui 30 dias eu quero ver como é que está o shape de vocês Pode começar um em cada um aqui Nós vamos começar fazendo o treino de costas, né? O pula e frente Já fizeram esse aqui? Sabe como é que é, Matheus? Sabe como é que é, João? Aí basicamente, olha Eu gostaria que vocês fizessem a pegada Quanto mais aberto, melhor Para a gente trabalhar bem essa parte aqui do latíssimo do dorso Pegou a barra, aqui está o peso simbólico, tá? Para a gente começar, para aquecer E o trabalho aqui, na verdade, olha É a gente fazer a rotação de escápula Ou seja, não é você ficar puxando o braço aqui, olha Você ficar puxando o braço que vocês vão fazer mil repetições aqui É focar nas costas A gente quer treinar as costas Ou seja, você puxa aqui, olha Esse movimento aqui, olha A gente tem que trazer a escápula Para depois puxar com o braço Então aqui, olha Primeiro puxa aqui Depois vai Vou falar que vale a pena fazer isso Sem estar em período de crise, tá? Sim, exatamente Tem que fazer sempre, né? O bom é que os dois caras aqui são fortes, né, velho? Tipo, eles têm bastante massa muscular Então o trabalho aqui vai ser só de cair mais gordura mesmo Estou treinando as costas, tá? É o braço, então, bora, bora, bora Dá mais, dá mais, dá mais Mais uma Fizemos o primeiro exercício aqui E aí, cara, pegou? Tá, ofegante aí João, pegou? Pegou, né, velho? As duas pegadas A gente nem filmou a última série ali não Mas pegou bem Queria saber de vocês Agora primeiro, João Depois você, Matheus Fala um pouquinho pra gente quem é você O que você trabalha O que você faz da vida Meu nome é João Paulo Eu tenho 27 anos Eu sou médico veterinário Formado já Eu tenho 4 anos, né? E aí a gente tá na luta aí, né? Já treinei Já consegui emagrecer Porque eu tava maior Tem foto? Tenho Se der, me manda foto que eu vou colocar pra galera, hein? Eu tenho foto lá Antes de eu começar a treinar Que eu tinha 180 quilos Aqui hoje tá com? Eu tô com 160, eu acho A gente tem que ver Ficar na balança Sem ter algum quebradinho Mas eu estagnei Parei Não tô conseguindo emagrecer mais desse peso Aí eu tô querendo ver se fica um projeto Porque eu tenho Eu já falei com minha esposa Que eu sou casado Que eu tenho Não é sonho Um objetivo na cabeça Que eu vou emagrecer Porque eu passei a vida inteira sendo gordo Então eu quero E eu vou conseguir 27 E você, Matheus? Quantos anos você tem? Trabalha com o que? Faz o que da vida? Já fez algum projeto? Como é que é? Meu nome é Matheus Tenho 32 anos Tô estudando Terminando administração Na PUT Sou de Pirapora, Minas Gerais Vim pra estudar Trabalhar Tô num processo de mudança De apartamento Coisa do tipo Nossa, correria, né? Tô Ainda mais nessa crise Nossa senhora Já treinei bastante Já fiz capoeira Já fiz karatê Crossfit Já crossfit Academia Já treinei um tempo Futebol americano É mesmo? Num time de Belo Horizonte No Minas Locomotiva Já treinei lá com eles um tempo Então tipo assim Sempre fui ativo em algumas coisas Mas a academia Eu tinha um resultado pequeno assim E aí eu ia desanimando um pouco Por causa que eu achava Que eu sempre cobrava demais Ah, não tô tendo o resultado que eu queria Coisa do tipo Aí eu desanimava Parava Eu ia pra outra coisa Nunca fui muito constante com isso Mas agora eu quero manter uma constância Mas no projeto Vai manter uma constância então? Com certeza Mesmo fora do projeto Entendi Vocês já fizeram acordo Independente do projeto ou não Já tá no acordo Vocês vão ter que mudar o físico Daqui a 30 dias E me mostrar Que eu vou mostrar pra galera também Dependente do que aconteça aqui hoje Vou fazer um desafio pra vocês dois Que é agora Será que Quantos quilos você tá pesando? Sabe? É, não sei Mas uns 120 e poucos 120 e poucos Tá, vamos colocar 130 e 160 Será que vocês conseguem fazer uma barra aqui? Uma Uma barra Vamos tentar Cada um Desafio Uma barra Vamos ver Uma barra, pai Bora? Vai não Não vai? Vai não Uma barra Vamos ver Será, véi? 160 quilos? É, foda-se Quase Foi meia barra Foi meia É forte, né? Foi meia Mas ele deu um pulinho também Você não deu um pulinho Você deu mole, entendeu? Dá um pulinho Dá um pulinho Cara O desafio é o seguinte Daqui a 30 dias Eu quero ver vocês fazendo uma barra Uma Por exemplo Você for fazer um teste de polícia militar Eles vão pedir pra você fazer Pelo menos umas 10 Vai pedir pra você correr 2,4 km em 9 minutos e pouquinho Então tipo assim A gente vai tentar fazer uma barra aqui Daqui a 30 dias E o treino de costas Na verdade vai ajudar isso Tem muita gente que não consegue fazer uma barra Por quê? Porque tem que trabalhar muito costas No caso de vocês, claro Vocês tem que perder gordura Diminuir um pouco o peso E trabalhar as costas E o bíceps também Que é exatamente o que a gente tá treinando aqui hoje Então como vocês não aguentam fazer a barra Vamos pra outro exercício agora Próximo exercício que a gente vai fazer aqui Vai ser uma remada curvada unilateral Mas com uma diferença Uma técnica que se chama non-stop Ou seja Você vai fazer um lado Dez repetições Vai fazer o outro lado Dez repetições Sem parar Vai pro outro lado Dez 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 E desce Ou seja Três vezes cada lado Sem parar Beleza? Vambora Força Mais uma desse lado Mais uma do outro E uma desse Bora Começou a roubar já Eu tô vendo a resistência Rouba mesmo Vai 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 Bora Já pesou Pode fazer menos nessa Vai Esse mesmo aqui Vai Vai Isso Segura aqui Mais uma Abana Bora Fechou E aí Deu pra suar Pai? Ó Vamos ali Olha aí Pai Deu pra suar? Ô Que Deus O que eu reparei aqui Você começou com a postura boa Só que no meio do exercício Você começou a perder um pouco Ou seja A gente teria que trabalhar Mais sua resistência O João A resistência aeróbica dele Não tá legal Olha aqui Você tá muito ofegante Você tá mais ofegante Que o Matheus Mas você tem bastante força Então são casos diferentes No seu a gente tem que trabalhar Bastante a musculatura Claro que é aeróbico também Mas no seu Prioridade seria aeróbico Só pra dar um panorama Independente de quem for escolhido Vou ver o peso, né? Aqui agora nós vamos fazer uma remada Remada na máquina Ela é muito boa Porque como eles ainda não estão Numa fase de treinamento mais avançada Pode puxar Vai O que vai acontecer É que a máquina simula o movimento E o equilíbrio Que você deveria fazer Com o seu próprio corpo Ou seja Ele vai ter só que puxar O único trabalho dele aqui é puxar E fazer a chamada retração E produção da escápula Ou seja Você tem que forçar aqui Vai, puxa Isso Tá vendo meu dedo aqui? Você tem que espremer meu dedo Vai, puxa Aí, ó Você tem que sentir as costas Não é o braço Puxa Bora, são dez Não para não Sete Chega lá já, puxa Aí Oito Encosta o peito Vai Nove Mais uma Boa Agora você vai passar o álcool em gel Aqui, ó Pode ver, ó Eu coloco meu dedo aqui Ele vai espremer o dedo, ó Esse aqui é o trabalho de retração E produção da escala Bora Mais Mais cinco Vai Um Tenta segurar aqui, ó Isso Dois Bora Três Segura aqui Quatro Aí, ó Mais uma Deu Vamos Vamos Sete Vamos Coito Mais duas Nove Mais uma Um Ó, vamos testar o peso dele aqui, mano Dez Dez repetições Isso Bora São dez Dois Sete Postura Três Quatro Bora Cinco Seis Não tenho peso Sete Vai São dez Oito Nove Mais uma Dez Último exercício aqui agora Que o Matheus e o João vão fazer Vai ser uma remada curvada na barra Esse exercício aqui é mais difícil do que o da máquina Porque eles vão ter que estabilizar Ou seja, primeiro Fica inclinado E vai puxar Trazer a barra aqui embaixo Perto desse osso ilho Que é esse osso que a gente tem aqui na No quadril Dois Três Tipo assim, eu boto o peso pra ele e falo Não, tá bom, tá bom Toda vez que você fala Tá bom, tá bom Quando vai ver tem que aumentar mais ainda Bora Último exercício Vamos Puxa aí, pai Ah, certinho, pai Bora Vamos, Matheus Puxa As costas Puxa Mais uma Deu Vem da mais Bora Vamos Bora Tá Tá ofegante já, hein, velho Que isso, mano Respiração Tá Ofegante Os dois suados pra caramba Treino tá pegando? Como é que é? Tá pegando demais Jesus Cristo Então é o seguinte Último exercício que a gente vai fazer aqui, tá Bíceps rosca alternada Quais que a gente vai colocar o braço aqui Leva um, leva o outro Se quiser fazer com giro também não tem problema não Pode fazer, tá Pelo menos desce pra cada lado No bíceps E depois a gente vai pegar uma palavrinha de vocês Bora Quando essa aqui chegar aqui Você leva aí Pra você descansar mais Espera Vai Vai Travou? O outro corre Vai Vai Olha Já descobri um problema grande no Matheus aqui Assimetria muscular Seu braço esquerdo não acompanha a força do seu braço direito Então o que a gente faz nesse caso? A gente diminui Tudo bem Se com o direito ele você fazia mais umas 10 Mas o esquerdo não Então a gente vai diminuir pros dois braços igualarem o tamanho Provavelmente esse braço aqui é menor que esse E é o seguinte Pra quem também tem esse problema de assimetria muscular Tem problema de um braço Às vezes o direito ou esquerdo ser mais forte do que o outro Não é pra aumentar o peso Você diminui E aí quando o esquerdo não for Você não faz mais com o direito Você para pra os dois igualarem Direito vai Olha o esquerdo Ó Ó Parou Entendeu? Último exercício Vambora Última série Último exercício Vamo lá Finalizamos o treino de hoje João, o que você achou do treino? Tá nem aguentando falar, né? Matheus, o que você achou do treino? Ai, apesar de mais Quero nem ver amanhã É, o problema não é hoje não O problema é amanhã Você vai ver as costas e o bíceps todo do leme E é o seguinte, galera A gente tá com os dois aqui Com o João e com o Matheus Mas apenas um deles poderá ser escolhido Pra se juntar ao Júnior Nesse nosso projeto gordinho aí Onde eles vão realmente secar Mas já fiz o compromisso com eles Que eles vão continuar indo na academia Fazendo exercício em casa Tentar fazer uma dieta, tá? O que precisar de mim Podem me chamar no WhatsApp lá Que eu vou ajudar Eu queria agora que vocês tirassem a camisa Mostra como que tá o físico E fala a mesma coisa lá do concurso Por que você deve ser escolhido Pra continuar no projeto gordinho? Vamos ver o shape E é o seguinte, galera O pessoal tava realmente reclamando Que quem tava nas finais Não era tão gordinho E aqui nós temos uma pessoa O João de 160 quilos E o Matheus de 130 quilos Ou seja, realmente vai ser um trabalho Muito mais difícil Dá pra gente mudar muita coisa Em 30 dias Mas vocês vão ter que levar Esse projeto pra vida toda Vamos lá, João Por que eu tenho que ser escolhido? Isso Primeiro porque Agradecer o pessoal aí Que ficou lá Pediu pra gente Fazer uma pescagem com a gente, né? Num dia realmente Pra gente passar Mas o seguinte, né? Eu já disse Que eu tenho um propósito comigo E eu vou emagrecer Eu vou voltar a ter saúde Porque querendo ou não Esse sobrepeso que a gente tem Ele cobra da gente, né? E eu tenho mãe Tenho pai Toda vida eu fui gordo Eu quero acabar com isso E eu vou acabar com isso Sendo no projeto gordinho Ou só acompanhando, entendeu? Se é algo que o pessoal quiser acompanhar Só me escolher aí Que a gente vai estar Dando o máximo aí Pra dar o melhor resultado Nesses 30 dias Que vão vir aí Matheus Olha, eu Como eu tava te falando Já tentei fazer vários exercícios Vários tipos de esporte diferentes E eu acho que Aqui com o projeto gordinho Eu vou ter um Um pontapé muito bom E vai me dar um incentivo Muito maior Pra conseguir Passar a barreira Que eu sempre bato Bato quando eu tento Alguma coisa desse tipo Mesmo se eu não conseguir Se eu não conseguir Entrar no projeto Porque quem vai decidir Vai ser o público Então eu vou tentar Porque com o projeto frango Eu já me motivei bastante Em questão de Querer voltar Fazer exercício Coisas do tipo Porque eu tava parado Com o projeto gordinho Se eu não tiver Dentro do projeto Eu vou usar ele Como incentivo Pra me motivar Cada dia Mas O dia que eu não quiser Ir pra academia Aquele trem Bater aquela cansada Sempre bate Continuar A volta ao mundo É A volta dos gordos No volante Gostei que os caras São bem humorados Já chegou falando Os mamutes Não sei o que Porque o pessoal Que tinha gente Tava achando ruim Tipo Ah não pode falar gordo Não pode falar isso A gente tá brincando Eu não sei Matheus Shape é importante Eu quero ter um shape legal Se é construído com o tempo É um trem que eu vou levar Pra vida inteira O pessoal que fala Ah não Manda eles logo pro final Rolando Empurra você então Cara O difícil é empurrar Então pessoal É o seguinte Vou deixar uma votação Pra vocês aqui Provavelmente vou usar Um outro site de votação Que a gente teve um problema Na votação anterior Que um dos candidatos Ganhou tipo 20 mil votos Em menos de 24 horas Vou pedir pra vocês também Tipo assim Mandarem o link Apenas pra amigos Família Pro pessoal Que vocês conhecem votarem Não coloca no grupo de Facebook Porque eu quero que realmente A galera do meu canal escolha Então não adianta nada Uma pessoa nada a ver Que não vai acompanhar vocês Votar Porque não faz muito sentido Então vou deixar a votação Número 1 João Número 2 Matheus Vou deixar Ah Joãozinho 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 Joãozão né Joãozinho Matheus Não Porque meus amigos Me chamam de boizão Pode ir lá Os amigos me chamam de boizão Tem uns amigos Número 2 Número 1 Número 1 Número 2 Matheus Então é isso aí Eu vou deixar o primeiro link Na descrição Clica nesse link Vote em quem você quer Que continue junto com o Júnior Nesse projeto E assim que passar Essa questão do coronavírus Essa crise que a gente está tendo A gente vai começar o projeto Pra valer Hoje a gente tomou Todas as precauções Aqui Nossa câmera girl Tá até de máscara A gente passou Quantas vezes a gente passou Alquimjão aqui Há uns 50 vezes Só pra lembrar Eu sou médico veterinário Posso falar um pouquinho disso A gente que tá aqui Tá fora do grupo de risco ainda Eu não sei o Matheus Mas eu não tenho Nenhuma doença grave Acho que você também Não tem né Matheus Nenhuma Se você for idoso Né Acima de 40 anos Se tiver aí Doenças predisponentes Diabetes Pertensão arterial Por favor evitar sair de casa E a galera do canal do Ledes Que é mais jovem Igual eu O Matheus Diz que morar em apartamento Conhecer que tem gente idosa Fazer o favor de ir lá Perguntar se precisa de alguma coisa Comprar alguns no mercado E na farmácia Ficar saindo Entendeu Não entra em pânico E faz igual muita gente Tá fazendo Ah porque você tem dinheiro Não sai comprando tudo do mercado Porque isso afeta quem Quem até Depois quem for precisar Não tem tanto dinheiro Tem muita gente que não recebeu ainda Entendeu Que vai precisar de comprar Mas vai pra frente Mandar um recadinho pra minha mãe Pro meu pai lá Com 60 anos Por favor mãe Por favor pai Não sai de casa A gente não tá chamando vocês de inválido É só por um tempo Que a gente quer preservar A gente quer mostrar resultado pra vocês Pra mostrar resultado A gente precisa de vocês vivos Beleza Depois dessa finalização dos dois É que eu não preciso nem falar nada Tomem as precauções E foi isso galera Votação tá aí Não se esquece também De me seguir no Instagram Vou tirar uma foto com os dois Aqui agora tá Você corre no Instagram Curte essa foto Tá tendo sorteio no meu Instagram também De suplementação Tá tendo sorteio até de iPhone 11 Vai ter hoje Ó iPhone 11 Você viu Então segue no Instagram Arroba Victor Neles E foi isso Valeu, falou Fiquem todos com Deus E tchê E até o próximo vídeo Tem um cara que tá todo dia lá na academia Tá pegando menos peso que a minha tia e avó Chega todo agoniado pra ficar inchado Porque vai sair no feriado pra dançar forró Ele diz que a marombada chega junto Chama de presunto Se pode furtar graveto sem dó Tá zoando todo mundo Ainda quer reclamar Para de pegar no meu pé Então viu uma menina Se apaixonou Adicionou ela E até o próximo vídeo